Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vésse o corcovado E o Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade, meu amor Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vésse o corcovado E o Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Quero a vida sempre assim Ao encontrar você Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade Meu amor Meu amor Um cantinho, um violão Um cantinho, um violão Um cantinho, um violão Um cantinho, um violão Amor Obrigada